O Fortnite cada vez mais deixa pistas de que o mapa antigo vai voltar E recentemente, várias dicas e segredos foram deixados dentro do jogo Pra comprovar de vez que o mapa antigo vai sim voltar E eu vim trazer todos esses segredos pra você aqui hoje Então se você quer muito saber sobre isso, aperta no like, se inscreve e ativa o sino das notificações Que isso é muito importante mesmo E quando você ativa o sino das notificações, você é sempre o primeiro inscrito a chegar aqui Depois a notificação chega pra você, você logo entra Eu sempre vou te dar um coraçãozinho e responder o seu comentário Então ativa o sino das notificações Eu tô aqui com esse esquadrão Old Times aqui, ó Só tem uns... Nossa, nossa, aí sim, hein Castor e Telfull, tamo junto Fala aí, clã Eita, olha eu indo de queixo no chão Aí Perdemos, clã E é muito importante que você venha na loja de itens do Fortnite E aperte o botão de apoiar um criador Apertando o botão de apoiar um criador, o próximo passo é o que você tem que fazer, muito simples Apoie o código SENHORLEONSO na loja de itens Pois só os inscritos míticos apoiam o código SENHORLEONSO Então se você também quer ser um inscrito mítico, apoia o código SENHORLEONSO também Lembrando que eu estou adicionando só apoiadores Então clica em aceitar e tamo junto Lembrando que as skins do Caça Fantasma chegaram aqui recentemente E vale muito a pena você comprar o pacotão dos Caça Fantasmas na loja de itens Eles custam 2 mil V-Bucks, tanto feminino quanto masculino E vem aí 5 skins de Caça Fantasma pra você Só por 2 mil V-Bucks, então vale muito a pena mesmo E se você quer ganhar skins, itens, passe de batalha e muito mais Tudo o que você precisa fazer é muito simples e fácil Aperta no like, se inscreve, ativa o sino das notificações E comenta aqui embaixo o seu nick e sua plataforma Feito isso eu vou estar te adicionando pra enviar um presente pra você Feito isso, bora! Incluindo, eu vou estar enviando um presente aqui hoje Que é essa nova skin aqui do Patrulheiro de Festa Que é o esqueleto, que se você assistir o show do Festa Royale no dia 31 de outubro Que é o show de Halloween com o J Balvin Você vai estar reliberando um estilo novo com essa skin Mas esse estilo secreto você só desbloqueia se você tiver essa skin E assistir o evento com essa skin Então eu vou estar enviando pro Betelipe aqui Eu espero que ele assista o evento ao vivo nesse dia Então vou estar selecionando presente E estar enviando pra ele aqui E tamo junto, mano feitas! Você acabou de ganhar um presente, eu espero que você goste Bem, agora eu tô sem V-Bucks e vou ter que recarregar muito em breve As minhas próximas V-Bucks E é o seguinte, o primeiro segredo É um dos primeiros segredos dessa temporada aqui do Fortnite Eu já tô aqui com o Castelo e com o Theo aqui no mapa do Fortnite E dessa temporada o primeiro segredo que aconteceu Foi esse primeiro quadro do Homem de Ferro Que tem vários planos aqui Incluindo alguns planos de dimensões alternativas Que tá ali em cima ali Na teoria da dimensão das cordas Aquele desenho ali Aqui embaixo nós temos o desenho do mapa Com o Homem de Batalha por cima E o Homem de Ferro Fazendo algum tipo de análise E aqui embaixo temos aqui o Buraco de Minhocas Que faz referência exata ao Buraco Negro Que trouxe a gente pra esse capítulo Mas e essa ilha aqui, ô Leão? Essa ilha aqui é a ilha atual, o Theo Mas não tem Castelo do Coral É verdade, Theo Então essa aqui é a primeira versão da ilha É a primeira da temporada 1 do capítulo 2 Tem razão, Theo Tem razão E esse, o primeiro segredo Aí, tô acedentado, família Como é que eu disse, ó, tioleza? Aí, aí, aí Como é que eu saio, tioleza? É assim que se sai, mano Porra, velho Ó, o Theo indo de beijo Ó, a gente tá aqui no Stark E além desses segredos dos mapas Que eu tô falando aqui Tem um segredo bem interessante Vocês sabiam que todas as skins Do Passos de Batalha dessa temporada Elas foram ganhando estilos adicionais Como o próprio Doutor Destino Com o novo estilo branco A Mística com o estilo preto E várias outras skins Aí que ganham estilo Até mesmo Wolverine E a única skin que não tem estilo Foi Homem de Ferro Mas olha bem isso aqui, clã Olha só Vê se não cabe perfeitamente Como estilo essa skin aqui Bem, o que a gente veio Pra mostrar aqui É um quadro que ficava Exatamente aqui Antes do Castor quebrar Exatamente A gente vai ali no galpão Pra ver se tem outro quadro Mas a gente já vai falando Sobre esse quadro No meio do caminho Bem, esse quadro aí Mostra algumas modificações No ônibus de batalha Que você já viu Que tá modificado E estava modificado Antes mesmo do Halloween começar A gente já tinha aí O ônibus de batalha Do Stark aí no jogo Bem, e esse quadro Ele é bem interessante Pois ele mostra a modificação Do ônibus de batalha Como se ele estivesse se preparando Pra fazer algo Que ele não foi criado pra fazer Mas agora ele foi modificado Pra fazer isso O que é muito possivelmente Algumas opções Como voltar no tempo Ou passar por dentro Daquele buraco de minhocas Ou até mesmo Entrar no reino quântico Que é um reino que existe Dentro do universo da Marvel Que até mesmo Os próprios heróis Usam pra passar por dentro Eles passam por dentro desse reino Pra voltar no tempo Exatamente Isso acontece inclusive No último filme Inclusive o último filme A gente tem aqui O lago do próprio Lago do Homem de Ferro Que fica aqui Junto com a sua cabana Ou seja Se tem coisas do último filme Pode falar aí Também tem aquele poderzinho Lá na cabeça Na cabeça Na casa lá Do Homem Formiga Sim Aquilo lá Com certeza O Stark Trouxe aquilo ali Pra servir de combustível Pro ônibus Imagina Eles botarem aqui em cima E a gente conseguir usar o poder dele Eu que muito tô acreditando Que pode acontecer nesse evento ao vivo É inclusive isso A gente começa o evento ao vivo Com um ônibus E aí Quando o ônibus Começar a andar Ele vai começar a encolher 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 Mas o ônibus Ele não vai voar? Ele vai voar Mas ele vai começar a encolher no céu Mas como é que você for que ele vai andar? Verdade Faz sentido isso E como um ônibus só não cabe Todas as pessoas da ilha Seis ônibus vão ser modificados A gente não sabe quantas pessoas moram nessa ilha Mas se seis ônibus vão ser modificados Significa que vai comportar por volta de 600 pessoas sentadas no mínimo E vai uma galera em pé no busão Mas como é que Como é que Quem vai dirigir isso tudo? Muito provavelmente O Homem de Ferro vai estar colocando aí Seus capangas A Legião de Ferro Esses robôs que a gente encontrou aqui Pra dirigir o ônibus, Theo Ou até mesmo os próprios ônibus Dirigir sozinho, né? Mas agora você pode abrir o meu cartão? E bem Esse foi o segundo segredo O quadro e a modificação do ônibus Agora eu te inventando uns segredos aí Bem interessantes, Theo Theo, você ficou sabendo que recentemente O Donald Mustard O diretor criativo do Fortnite O cara que dita as regras de como o Fortnite vai se passar nas próximas temporadas Cara Mostarda Esse, esse aí Ele disse recentemente numa entrevista dele Que o mapa antigo não vai voltar Claro que vai Isso que é interessante Ele disse que não vai voltar Do jeito que a gente conhece, Theo Como assim? Ele disse que algumas partes do mapa antigo vai voltar Mas isso aí É com certeza um blefe dele Pra não revelar pra gente Antes da hora de que o mapa vai voltar, Theo Pois se ele falou na entrevista Que não vai voltar da mesma forma que a gente conhece Significa que vai voltar Oh, você lembra que antigamente Ele também deu uma entrevista falando Que ia sim ter dois mapas no Fortnite? Aham Eu acho que o que ele quis dizer É que o mapa antigo vai voltar Só que não de uma maneira que a gente conhece Como assim, Leôncio? Pra quem não sabe Que não jogou o capítulo 1 do Fortnite Não tinham lagos Não tinham rios O único rio que tinha Era ele bem pequenininho E não dava pra você nadar Ou seja O que ele tá querendo dizer É que o mapa antigo vai voltar Com as novas mecânicas do Fortnite Com você podendo pescar Com você podendo nadar E fazer várias coisas Que não dava pra fazer Daquele mapa antigo, Theo Pode ser até aquele lago central Do meio da ilha O lago do saque Exatamente Esse foi o terceiro segredo Agora o quarto segredo É bem interessante, Theo Theo, você ficou sabendo Que na última atualização O Fortnite Ele mudou basicamente Muita coisa dentro dos arquivos do jogo Sim, até essa maçã aqui É, por quê? Por que tem de frente dela? Ah, ela tá meio verde, né? Não, tá normal O que que mudou, Leôncio? Você deve estar me perguntando Bem, é o seguinte O Fortnite mudou Muita coisa dentro do jogo O jogo tá até muito mais otimizado Certo? Ele otimizou o jogo Pro jogo ficar bem mais leve Sabe por quê, Theo? Porque tava muito pesado Também Mas isso significa Que se tava muito pesado Do jeito que tava antes E ele adicionasse O mapa antigo Ia ser muito difícil Pra adicionar o mapa antigo Nos arquivos do jogo Ia ficar muito pesado O jogo no PC Tava pesando por volta De 120 GB Somado com o Salve o Mundo O Volta Mas se bem que, Leôncio Eu acho que o mapa antigo Nunca saiu dos arquivos do jogo, hein? Algumas coisas dele sim Mas não tudo Uhum Isso significa Que ele pode estar sendo adicionado Muitas coisas de volta Se isso mudou E o jogo tá mais otimizado E bem mais leve De 120 GB Agora o jogo tá com 45 GB no PC Só Muitos É, muitos arquivos mudaram Eles fizeram isso Para adicionar o mapa antigo De volta no jogo Já que faz muito sentido Pro jogo poder ficar mais leve E você no seu PS4 Também conseguir jogar Exatamente Porque o Fortnite Realmente tava muito pesado Incluindo você jogando Já jogou no PS4, né, Castro? Exatamente, Leôncio E lá te custava Bater 60 FPS Normalmente ficava 50 Às vezes caia pra 40 E demorava muito Pra atualizar o jogo? Demorava Demorava muito pra atualizar Uhum, o jogo tava mais pesado Que a cabeça do Castor Bem, um dos próximos segredos Também é bem interessante O Donald Mustard Nessa própria entrevista Disse Que o Galactus Foi atraído Pra essa ilha Depois do evento Ao vivo Do ponto zero No capítulo 1 do Fortnite Isso significa Que o Galactus Só tá vindo pra cá Porque esse evento Ao vivo aconteceu Isso pode estar significando Sim o retorno Do mapa antigo Porque pra quem não sabe O Galactus É o devoiador de mundos E você já sabe O que ele tá vindo fazer aqui, né? Sim, ele tá vindo comer Uma salada Exatamente Ele tá de dieta agora Mas Leôncio Isso significa que o mapa antigo Vai voltar E o novo vai ser destruído? Não Isso significa que o Fortnite Pode estar fazendo algo diferente Dessa vez E mantendo os dois mapas Já que eles mudaram Todos os arquivos do jogo Pra poder conseguir fazer isso Assim como outros jogos Tem mais de dois mapas Três mapas O Fortnite também consegue Mas tem tanta coisa aqui Do mapa antigo ainda, Leôncio Esses locais do mapa antigo Que tão nesse mapa Como Parque Agradável Fontes Salgadas E Via do Varejo Eles vão continuar aqui Porém, novos locais Vão ser adicionados No mapa antigo Bem no local onde tinha Esses mapas aqui Esses locais Uma das coisas atuais, Theo Que aconteceram aí Que tá gerando Uma grande polêmica Na comunidade Você sabe o que que é? Sim O que? Não sei Me fala você Ah, não sabe de nada E você, Cachorro? Você sabe o que que é? Eu não sei não, Leôncio O que que é? Parece que nessa última atualização Todos os leakers Tão tendo problemas Pra vazar arquivos do jogo Porque o Fortnite mudou Todo o seu sistema De criptografia E de vazamentos Dos arquivos Mas o que que é criptografia, Leôncio? Criptografia é um código Que o Fortnite coloca Dentro dos arquivos do jogo Pra esconder vários arquivos E os leakers e hackers Não conseguirem encontrar, Theo O Fortnite mudou Todo esse sistema E nenhum leaker Nem hacker Tão conseguindo vazar as coisas Por que que o Fortnite Seria fazendo isso, Cachorro? Por causa que eles não querem mais Que os leakers vazem alguma coisa Ou até mesmo Pra conseguir esconder Tamanho mapa que vai ser Se eles adicionarem nos arquivos, Leôncio Exatamente, Cachorro Até porque teve um evento ao vivo Que foi vazado completo Não teve, Leôncio? Teve Isso foi lá na temporada 8, Theo O evento ao vivo da temporada 8 Vazou por completo E o Fortnite decidiu Que aquilo ali Acabou muito com o hype Do evento ao vivo Porque todo mundo já sabia O que ia acontecer Antes de acontecer Outra coisa também muito interessante É que pra Epic Games mudar o mapa inteiro Foi esses dois dias, né? Que até que o mapa ficou offline O servidor ficou offline Então se eles não deixarem o servidor offline por dois dias Provavelmente eles vão adicionando aos poucos arquivos dentro do jogo Será que a gente pode estar ficando com o servidor offline por dois dias de novo? Pode acontecer, Leôncio Ainda mais se o Galáctus Você me assustou agora Jantar o mapa todo Mano, tu não sabe o que esse colecionador tem, mano Que cansado Tu não tem ideia Tu não tem ideia Leôncio, Leôncio Vem andando de costa Vem andando de costa E mais um segredo Que a gente tem aqui É uma coisa muito interessante Com prova que o mapa antigo vai estar voltando É muito interessante Bem, no capítulo 1 A gente tinha quantas skins default, Theo? Hum, 6 8 4 homens e 4 mulheres Castro, quantas skins default a gente tem aqui no capítulo 2? 15 8, Castro E não são os mesmos defaults do capítulo 1 E do capítulo 2 Nessa nova atualização Foram adicionados mais 8 defaults É, mas 8 defaults novos foram adicionados Mas você já sabe como é que eles vão ser? Sim Tá aí na tela pra todo mundo ver quais vão ser os novos defaults Peraí, peraí, fica parado Deixa eu ver É, aí mesmo, aí Eita Então, sabe o que é interessante? Eles ainda não estão disponíveis pra ser usados no jogo Por quê? Eu quero usar Porque esses vão ser os defaults que vai dar pra usar também no mapa antigo Quando ele retornar A gente vai ter não só 8 defaults Como 16 Já que vão ter duas ilhas, dois mapas 16 defaults Olha só, a conta bate certinho Caraca, muito noob E o que vocês acharam sobre isso tudo? Eu tô muito animado E o mapa antigo voltando Mano, eu tô muito ansioso Eu vou até... Caiu E se você gostou de todas essas novidades Sobre o retorno do mapa antigo do Fortnite E quer saber mais sobre isso Tem outros dois vídeos aqui no canal Que eu mostro vários segredos do Fortnite Ele tá deixando aí pra gente ir Mostrando que o mapa antigo vai voltar sim Então se você quer saber sobre mais coisas do Fortnite E do mapa antigo Clica aqui no card aqui na tela E assiste esse último vídeo, certo? O canal do Theo e do Cachorro vai estar aqui na descrição Tamo junto E se você quer saber mais coisas sobre isso Esse é o tema do meu próximo vídeo Aqui eu fui Tchau